Está aparecendo aí para vocês? Está sim. Para quem está preso. Gente, eu não vou estar vendo vocês e nem o chat, então vocês podem abrir o microfone para falar, tudo bem? Está bom. Então, gente, bom dia novamente. A nossa aula de hoje vai ser sobre a zoologia. A zoologia ela é o estudo dos animais. E para compreender melhor os animais, é legal a gente classificar eles. É como se a gente colocasse ele em caixinhas para que a gente pudesse ver quem é mais próximo de quem, estudar a sua evolução e compreender os processos. Porque imagina a gente estudar os animais aleatoriamente, ia ficar difícil a gente saber quem é irmão de quem, quem é é mais parente, aí por isso existe a classificação biológica que foi proposta por Limeu no século 18. Aí ele propôs, né, e a taxonomia é a ciência que estuda essa classificação dos seres vivos. E aí a gente tem várias categorias taxonômicas, que seria o reino, o filo, a classe, a ordem, a família, o gênero e a espécie. Aqui a gente tem um exemplo que é o Muriqui do Sul. Esse macaquinho aqui bem simpático, ele é uma espécie que está ameaçada e ocorre aqui no estado de São Paulo. Para quem for aqui do estado de São Paulo. E... Então, vamos ver aqui o exemplo, né, o reino animal ou metazoa, que a gente vai ver que também é um outro nome que pode ser usado, o filo cordados, que a Isa vai explicar para a gente depois, a classe, que são os mamíferos, que possuem mamas e pelos. Eles são primatas da família Atelide, do gênero Bractelis, e a sua espécie, o nome científico, é Bractelis aracnoides. E está vendo que na espécie ela é composta pelo gênero, e aqui a espécie na frente, sempre em itálico, e o B é maiúsculo aqui no gênero, e o nome da espécie é escrita com letra, o começo aqui com letra minúscula. E o seu nome popular é o Muriqui do Sul. E quanto mais classes, categorias taxonômicas, né, forem parecidas com outra espécie de animal, mais próximos esses animais vão ser. Vamos pegar, por exemplo, o ser humano e uma onça pintada. O reino vai ser animal, uma onça pintada, e a gente também somos animais, né, somos cordados, são cordata, o filo, a classe também são os mamíferos, uma onça pintada, e a gente também possui mamas e pelos, só que uma onça pintada, ela já vai ser um felino, um carnívoro, na verdade, né, e a gente, e da família Felídeo. E a gente é primata, então, a gente é mais parecido com os macacos, vocês concordam com esse aqui, principalmente, o Muriqui do Sul, e a gente não é tão parecido com uma onça pintada. Mas, se a gente for pegar um peixe, por exemplo, aqui em mamífero já muda, um peixe não é um mamífero, então, a gente já é menos parecido ainda com um peixe do que com uma onça pintada. Então, quanto mais classes taxonômicas forem em comum, entre as espécies, mais próximas elas vão ser. E o que define um animal, né, que também pode ser chamado de metazoa, esse reino? Eles vão ser eucariontes, heterotróficos, vão produzir o próprio alimento, né, que já difere das plantas, por exemplo, que as plantas são autotróficas, o reino plantai, e a gente é multicelular, né, a gente tem composto por várias células, diferente, por exemplo, de um vírus, que, na verdade, nem forma uma célula, uma bactéria que pode ser unicelular, e também a gente tem a progressão da diferenciação de tecido. Como assim a progressão e diferenciação de tecido? A gente vê que os nossos tecidos é diferente, né, quando a gente é um bebê, quando a gente é adolescente, quando a gente vai ficando mais velhinho. Os nossos tecidos vão mudando, a gente vai ter essa progressão de diferenciação, e conforme o nosso crescimento. E também quando a gente está se desenvolvendo, quando a gente é um embriãozinho, em todos os animais pode ser desenvolvido três folhetos germinativos, que é a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. E aí os animais podem ser classificados conforme esses folhetos, conforme a fase embrionária. E aí a gente vai ter animal que é de blástico, que a gente vai ver pra frente, a gente vai ver animal que é triblástico. O animal de blástico, ele vai conter a ectoderme e a endoderme somente, ele não vai ter a mesoderme. O animal que é triblástico, ele vai ter os três tecidos embrionários. E a gente vai ter animal que é ablástico, que é animal que não tem nenhum tecido embrionário, que a gente vai ver daqui a pouquinho. E a gente também tem o celoma, que a gente vai ver um pouquinho melhor. A gente tem aqui as três camadas de tecido, que é a mesoderme, a endoderme e a ectoderme. E o celoma, ele vai ser uma cavidade com um líquido celomático que vai ser revestida pela mesoderme. E por que esse celoma? Esse celoma vai conter as vísceras do animal. Por exemplo, no nosso caso, a gente tem o estômago, o intestino, e o nosso celoma vai compactar esses órgãos. E, por exemplo, se a gente quiser comer, esse órgão tem um espaço para expandir, ele não está apertado, ele está ali, imerso nesse líquido aqui no celoma. E tem alguns animais que são os acelomados que eles não possuem o celoma, está vendo? Não tem nenhuma cavidade. E aqui a gente também tem o pseudocelomado. E por que pseudocelomado? Porque o celoma verdadeiro, ele vai ser todo revestido pela mesoderme, está vendo? E aqui também, a mesoderme está em vermelho. Vai estar todo revestido, é uma cavidade toda revestida pela mesoderme. E aqui, ele não tem a mesoderme revestindo ele inteiro. Está vendo que é só aqui por cima e aqui embaixo, o pseudoceloma, que seria esse celoma falso, ele entra em contato com a endoderme. O celoma verdadeiro, ele não vai entrar em contato com a endoderme. E aí, a gente começa o estudo dos animais com os poríferos. Os poríferos, eles são aquáticos, mas aquáticos não quer dizer que eles são só marinhos, eles podem ter uma diversidade maior marinha, mas eles também podem ocorrer em água doce. E eles são césseis. E outra coisa legal também, que césseis, não quer dizer que eles não se movam. Quer dizer que eles não se movem voluntariamente. Eles não podem decidir, sabe? Eu vou me mover. Eles podem ser movidos através de correntes de água. A gente vai ver um outro exemplo de um animal césseis, que é de outro filo, que ele é movido pelo vento. Então, o animal césseis não quer dizer que ele é fixo, que ele nunca se mova. Quer dizer que ele não se move por vontade própria. Até porque os poríferos, eles ainda não possuem nenhum tipo de sistema nervoso. E ele também não possui órgãos e nem tecido verdadeiro. Os órgãos do porífero seriam as células. As próprias células, são células especializadas, vão fazer o papel de um órgão. Que um órgão seria um conjunto de células, né? E aqui, uma célula especializada vai fazer algumas funções. E os poríferos, eu não sei se dá para ver aqui, essa imagem ficou um pouco pequena, né? Mas a gente vai ter vários poros. Ele também, não sei se dá para ver aqui na imagem, vai ter vários poros. E o porífero, que é o Bob Esponja, sabe? Que a gente vê naquele desenho. E ele tem vários porozinhos, e a água sempre vai entrar por esses poros, e vai sair pelo ósculo, que é essa abertura maior. Então, é unidirecional. Sempre vai fazer esse caminho à água. E até porque a gente vai ter uma célula especializada que se chama coanócito, que é essa célula que ela é flagelada. Então, ela vai bater a água, fazendo com que crie um fluxo de corrente entrando por esses poros. Porque ia ser muita sacanagem, né? Depender só da água para entrar ali, às vezes, está contra a corrente. Então, os coanócitos, eles facilitam. E eles também, quando entra a água, eles capturam o alimento e tem essa digestão intracelular. É uma digestão feita dentro da célula. E aí, a gente também vai ter outras células especializadas, como os esponjioblastos, que vão formar a espongina, que vão dar a estrutura dessa esponja. E também os escleroblastos, por exemplo, que formam as espículas de calcário para sustentar o corpo dessa esponja. Bom, e como que ela dá a reprodução, como se dá a reprodução, né? Pode ser tanto assexuada quanto sexuada. A sexuada é aquela reprodução que não vai ter variabilidade genética, não vai ter troca gamética. Lembra da outra aula de genética, que a gente recebe metade dos nossos genes é da mãe, do pai? Nesse caso, por assexuada, o próprio corpo vai fazer, as células vão se multiplicar e vai fazer um brotamento, sabe, do próprio corpo. Então, 100% desse novo brotamento, desse novo serzinho, vai ser igual ao pai. E não vai ter essa junção de gametas. Aí, já na fase sexuada, vai ter a junção de gametas, né? E aqui, vai ser um ciclo indireto. O ciclo indireto representa que tem larva. Se tem larva, é indireto. Se não tem larva, é direto. Aqui, como a gente tem a presença da larva, vai ser um ciclo indireto. Então, como que acontece? As esponjas, elas podem ser hermafroditas, elas podem ser tanto do sexo feminino, contê tanto o sexo feminino quanto o masculino numa mesma esponja. E também de sexos separados, perdão. E a fecundação pode ser interna, o óvulo pode estar aqui dentro, quanto na água, a liberação desse óvulo, e o espermatozoide se funde com o óvulo fora da água. Então, aqui, o espermatozoide vai sair da esponja e ele vai entrar pelo poro, porque sempre a água entra pelo poro e ele vai aproveitar esse fluxo de cor, desse fluxo de corrente, né, e vai entrar pelo poro e vai sair da esponja, aqui, vamos dizer que seja, vai sair da esponja sempre os espermatozoides pelo hostilo, sempre aqui entrar pelo poro e vai haver a fecundação formando a larva e vai ter a fixação dessa larva e vai formar, até que essa larva, né, ela vai ser liberada no mar, até que ela encontre um substrato e vai formar outra esponja. Ai, perdão, gente. E também tem uma formação de gêmulas, que são uma parte como se fosse por brotamento, ia sair mais um serzinho, só que é um serzinho resistente, que ele só vai haver mesmo brotamento, ele só vai crescer em condições favoráveis. Quando o clima estiver ok, a temperatura estiver boa, aí esse serzinho vai nascer, assim. E a gente tem os quinidários, os quinidários, eles são muito legais, porque eles já começam a ter um sistema nervoso, porque antes não tinham. E também nem tecido, né, agora a gente tem tecido, a gente tem dois tecidos, né, embrionários já, eles são giblásticos, eles têm a ectoderme e a endoderme, eles possuem uma simetria radial, o que seria uma simetria radial? Se a gente partir em planos, esse animal, ele vai ser igual em todos os lados. A gente, por exemplo, se a gente partir a gente no meio, a gente vai ser igual desses lados. Então, a gente tem uma simetria bilateral. Se a gente se dividir aqui desse jeito, a nossa parte de baixo, as nossas pernas não vão ser iguais à parte de cima. E os quinidários, eles podem apresentar duas formas, os pólipos, que eles são césseis, e as medusas. E eles possuem as células urticantes, os quinidoblastos. E essas células urticantes, até quando a gente vai em praia, acontece acidente, né, com água viva, são essas células que acabam queimando. Ah, mas a intenção do bicho queimar? Não é a intenção do bicho queimar, também serve para proteção, né? Mas a principal função dos quinidoblastos é predar, é pegar o alimento. Esses bichos, eles são oníveros, quer dizer que eles comem assim de tudo, e para pegar um peixinho, eles usam essas células. e eles são os primeiros também a apresentar a boca e cavidade digestiva, então eles começam a ter uma digestão extracelular, eles têm uma cavidade digestiva e também a boca, mas é um sistema digestório incompleto, por que incompleto? Porque não forma um tubo, ele só tem a boca, ele não possui anos, e tudo que ele come, né, entra pela boca, e tudo que tem que sair, também vai sair pela boca, não existe um ano. e também não há sistema respiratório, circular, nem escritor, e eles são os primeiros animais a ter o sistema nervoso que ainda é difuso, não é centralizado como o nosso, e isso é uma novidade evolutiva. E aí a gente tem várias classes, né, como os hidrosuários, que são as hidras, a albélia, tem também a caravela, a caravela, ela é um conjunto de pólipos, ou seja, isso aqui é um ser céssio, e através dessa estrutura aqui, é que ela vai se movimentar pelo vento. Então, as únicas formas de livre, que são nadantes, são as medusas, que tem essa forma aqui, que elas nadam por livre e espontânea vontade. Já a caravela, elas são pólipos, elas são céssias, mas elas se movimentam involuntariamente, não é por vontade própria, através do vento. E aqui a gente também vai ter uma reprodução com larva, mas também pode ser sem larva. E o ciclo dos quinidários pode ser tanto indireto como direto. Aí, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente vai ter a plânula, que é um ciclo indireto, né. Então, a gente vai ter uma medusa fêmea, uma medusa macho, e elas vão liberar o ócito, o espermatozoide, vai fundir esse gameta, gerando essa larvinha. E aí vai haver a formação do pólipo. E esse ciclo é bem parecido com o das plantas, porque tem alternância de geração. Só que no das plantas, a gente vai ver mais para frente, na aula de botânica, que eles têm, que um ciclo, uma parte do ciclo vai ser, vai conter só N, sabe. E aqui, a gente vai ter o ciclo inteiro, os seres vão ser dois N. A gente vai entender isso melhor na aula de botânica, mas então, aqui a gente vai ter a formação do pólipo, que também pode se reproduzir assexuadamente por brotamento, ele pode aqui ter um outro brotinho e formar outro indivíduo, e por estrobilização, que é a segmentação desse pólipo, ele vai formar outra meduzinha. E os plateumintos? Os plateumintos, eles são os vermes achatados. Por que vermes? A gente vai ver que tem partes, integrantes desse grupo, desse filo, que são, eles são parasitas. Tem integrantes de vida livre, igual esse ser aqui, que é uma lesma do mar, e integrantes de parasitas, como a tênia, que a gente vai ver no próximo slide. Então, eles apresentam uma simetria bilateral. Isso é muito legal. Por que a simetria bilateral é bacana? Porque ela direciona o movimento, e ela também faz com que haja, ela é o começo do processo de centralização do nosso cérebro, assim, de ficar mais pra frente do sistema nervoso, né? Então, a simetria bilateral, ela é muito importante. Então, esses vírus vão ter o corpo achatado, e eles vão ser triblásticos. Pela primeira vez, a gente vai ter um animal que contém os três folhetos embrionários, mas eles ainda não têm aquela cavidade que é o celoma, então eles são acelomados. E o tubo digestivo ainda, o digestório ainda é incompleto ou ausente em alguns parasitas. Por que ausente em alguns parasitas? Porque a tênia, por exemplo, ela vai se fixar no estômago do hospedeiro. Então, concorda que ela não precisa de um sistema digestório, porque ela já vai receber tudo digerido, tudo certinho? Então, ela não precisa ter um sistema digestório. E eles também possuem os céus ou órgãos de fixação, que é nos parasitas, que a tênia vai possuir um órgão de fixação para ficar fixo ali no intestino do hospedeiro. E a excreção é através das células flama. Por que está em negrito? Porque a gente aqui, a gente vai possuir um órgão que é para excreção, sabe? Não tem anos ainda, mas tem, já é alguma coisa, já é um sistema de excreção, igual o nosso sistema urinário, por exemplo. Não é igual, né? Outra estrutura, mas é a função de excretar. E eles apresentam também reprodução sexuada ou assexuada por laceração da planária. E, em geral, são hermafrodites. Como assim, laceração? Aqui a gente tem um pouquinho da diversidade desse grupo. Aqui está a planária, são seres de água doce. E se você partir a planária em pedacinhos, não façam isso, mas se você partir, se a planária passar por algum obstáculo, alguma coisa partir, ela consegue se regenerar e formar outro certo, cada pedacinho dela. E aqui também a gente tem um plateum interrestre, e aqui são plateum marinhos, que são as lesmas do mar, e aqui a tênia, que é a parasita. Todos esses são indivíduos de vida livre e a tênia é um parasita, ela vive dentro do hospedeiro. E os nematodes? Os nematodes também são considerados como vermes, só que são vermes cilíndricos e bastante alongados, como se fosse um macarrãozinho, a famosa lombriga. E eles são pseudocelomados, então eles têm aquele celoma falso, que não é totalmente revestido pela mesoderme, e eles são triblásticos, tem os três folhetos, e simetria bilateral também, se a gente partilha aqui, vai ser igual, de um lado para o outro. E ele está presente em todos os ambientes também, menos o aéreo, ambiente terrestre e aquático, tem um sistema de gestório completo, e apresenta dois cordões nervosos e sem sistema circulatório. E tem representante de vida livre e também parasita, como a lombriga. E a gente vai ver isso melhor na aula de doenças. E aqui a gente tem os moluscos. Os moluscos também são muito legais, eles são triblásticos, e eles são os primeiros celomados, eles têm celoma, é muito legal, porque agora eles passam até a celoma. E eles apresentam uma simetria bilateral também, e o corpo dele é mole, dividido em cabeça, pé e massa visceral. É uma divisão assim que a gente divide assim ao bater o olho, não há uma segmentação, uma divisão certinha. e eles também alguns podem apresentar conchas, igual o caramujo, que a gente acaba podendo ver por aí. E eles possuem uma língua raspadeira, o que é muito legal, a rádua, porque eles se fixam para raspar o substrato para eles poderem se alimentar, exceto os bivalves, que são as conchas, porque as conchas elas são filtradoras, então elas não vão apresentar essa rádua. E também o seu tubo gestório tem em várias regiões especializadas, eles têm o fígado já, o que é muito bacana, e a circulação é aberta, exceto nos cefalópodes. Quem são os cefalópodes? São a lula, o polvo, que é praticamente só a cabeça, por isso que é cefalópode. E a excreção é feita por nefrídeos. E o sistema nervoso é formado por gânglios unidos por cordões nervosos, então já começa a ter uma centralização, isso é muito legal porque já começa a ter uma centralização do sistema nervoso, pela primeira vez também. E aqui os molusculos, a diversidade, tem a lula, o ostro, o polvo, e aqui estão as principais classes, os gastrópodes, que são os caramúlhos e as lesmas, os bivalves, as ostras e os mexilhões, os cefalópodes, são o polvo e a lula, o poliplacófono, que são o quitão, o quitão e o escapófodes, é difícil falar os nomes às vezes, que é o dentário. E ele geralmente possui sexos separados e o desenvolvimento pode ser direto ou indireto, lembrando que o desenvolvimento direto é quando tem a junção do gameta e já forma um indivíduo sem larva, e o indireto é que tem a formação da larva e depois cresce o indivíduo. Aí os anelídeos, eles são animais cilíndricos, isso é muito importante, gente, porque sempre perguntam em prova assim, ah, um animal cilíndrico ou um animal achatado, se for um animal achatado, a gente já pensa no plateum minto, se for um animal cilíndrico, a gente pode pensar nos nemátodos que a gente acabou de ver e também nos anelídeos. E é legal porque eles são os primeiros a apresentarem segmentação, os metâmeros, tá vendo? Eles possuem o corpo segmentado, são os primeiros animais a apresentar o corpo segmentado. Aí eles possuem um sistema de gestório completo, inclusive com a presença de moela, que é muito legal, que é uma estrutura que a gente vai ver em aves também, que ela ajuda, é como se fosse um estômago muscular, ela ajuda a quebrar partículazinhas de areia, umas pedrinhas, e tem o sistema circulatório fechado. Todos os indivíduos anelídeos têm o sistema circulatório fechado, que é o nosso sistema cardíaco, sabe? O coração, e todos agora possuem o sistema circulatório fechado, é uma novidade evolutiva também, porque em molúsculo, só alguns apresentavam o sistema circulatório fechado, algo que começou em molúsculo e terminou, e terminou não, perdão, gente, e agora todos os indivíduos de anelídeos, tem o sistema circulatório fechado, eles são triblásticos, selamados com simetria bilateral também, e eles possuem o clipelo, que é essa estruturazinha aqui, não sei se está dando para ver, que é uma estrutura que possui um muco, que vai fazer com que a minhoca se una à outra minhoca e consiga ver a troca de gametas. A minhoca é hermafrodita, ela possui os dois sexos no mesmo indivíduo, só que é melhor trocar gametas, para ter uma variabilidade genética, por quê? Porque se essa minhoca, por exemplo, ela possui um gene que é suscetível a uma doença, se ela ficar se reproduzindo por ela mesma, todos os descendentes vão ter a chance de ter essa doença, agora se ela se reproduz com outra minhoca, a outra minhoca pode ser que não tenha esse gene para uma doença, isso é tudo, assim, hipoteticamente, né? E aí, essa outra, aí os descendentes, como vai ter o pai, que pode não ter, o pai ou homem, pode não ter esses genes para tal doença, os filhotes podem nascer, os filhotes não, as proles, né, podem nascer com ou sem esse gene dessa doença. Aí os artrópodes, os artrópodes, eles são bem complexos, eles já possuem membros com apêndices, que seria apêndice, né, seriam, tipo, eles têm quelícera, eles têm esses membros que se movimentam, articulados, membros articulados, né, que a gente consegue articular aqui, como dá para ver, e eles, quem que faz parte desse grupo? Carrapato, mosca, abelha, borboleta, mariposa, barata, taranha, escorpião, é o grupo mais diverso, tem muito bicho, é muito legal esse grupo. E o seu tubo digestivo é completo, né, eles têm mandíbulas e quelíceras, daí eles já conseguem ter, captar melhor o alimento, o alimento que dá energia, né, então eles conseguem já obter uma energia maior, e o que é mais legal é que eles possuem um exoesqueleto de kitina, o que é um exoesqueleto? É um exoesqueleto, é um esqueleto por fora, como se eles tivessem uma armadura, por isso quando a gente pisa em uma barata, ela faz aquele crack, sabe, porque é o exoesqueleto de efeito de kitina que ela tem, só que tem uma desvantagem, imagina uma criança com uma armadura, ia ser difícil crescer, né, porque ela ia crescer, e essa armadura ia ficar pequena para ela, então tem que ter troca dessa armadura, né, desse exoesqueleto de kitina periodicamente, e por isso que o crescimento dos artrópodes, ele não vai ser linear, ele vai ser como uma escada, porque ele vai estar com esse exoesqueleto, então ele não vai poder crescer, aí ele troca esse exoesqueleto, e daí nessa troca ele cresce, aí depois ele passa um tempo sem crescer, porque esse exoesqueleto não permite, né, que ele cresça, e então quando troca ele cresce de novo, então o crescimento do artrópode vai ser assim, numa escadinha, e por que que é legal esse esqueleto? Porque além de proteger, ele ser bem duro, né, quando a gente pega algum desses animais, ele também protege contra a perda de água, contra a dissecação, e também o seu sistema circulatório é aberto, e o sistema nervoso é ventral, com par de gânglios por segmentos, e eles já possuem óleos compostos, né, que seriam óleos compostos, se a gente pega um olho de uma mosca, por exemplo, tá vendo que ele tem vários, como se fossem vários olhinhos, esses são os olhos compostos, eles já possuem órgãos auditivos também, o que é muito legal, eles conseguem ouvir, tanto que os grilos, né, as cigarras, também cantam muito. E aqui tá uma tabelinha pra vocês olharem depois, e aí eu vou sugerir de vocês se atentarem aos crustáceos, aos insetos, e aos aracnídeos. Os outros grupos de artrópodes não caem tanto. Aí aqui é uma tabelinha pra vocês verem depois, que é o número de patas de um, possui, é, um possui quatro patas, o outro possui três, é variado. e aí é, é pra decorar isso aqui, né, gente. E aí depois vocês dão uma olhada e é bem legal. E aí a gente entra nos equinodermos. Por que equinodermos é um grupo muito especial e bem bacana? Porque se a gente fosse pegar as caixinhas, né, de classificação dos seres vivos, e aí outra coisa importante, todos os bichos que eu tô falando até aqui, eles são invertebrados, eles não possuem vértebras. São, é, e a gente são os vertebrados, a gente vai ver isso com a Isa daqui a pouco, é, a gente possui vértebras. E aí, dos invertebrados, os equinodermos são os grupos mais próximos, eles são, é o grupo irmão, se a gente colocasse em caixinha, seria a caixinha que estaria do lado da nossa caixinha de invertebrados. É, é o invertebrado mais próximo que a gente tem, são, a gente tem o invertebrado mais parecido com a gente. E por que isso? Porque eles são, Deus, eles possuem deuterostomia. O que seria deuterostomia? É, a gente, né, EOIS, a gente vai fazer uma aula de êmbrio, é, a parte, assim, pra vocês entenderem melhor. Mas tem uma estrutura que se chama blastoma, gente, perdão, esqueci o nome da estrutura. Não é blastoma, eu vou dar uma colada aqui. Mas a gente tem uma estrutura que deriva o ânus. Gente, gente, o que é o seu? E essa estrutura, né, nos equinodermos, gente, depois eu passo pra vocês o nome da estrutura, perdão, esqueci total. Aí a gente vai ter uma estrutura que vai derivar o ânus nesses animais, e todos os outros animais que a gente viu até agora, essa estrutura, ela vai formar a boca desses bichos. E aqui, no, nas estrelas do mar, vai formar o ânus, e na gente também forma o ânus, ou seja, todos os outros invertebrados, essa estrutura forma a boca, e só nesse invertebrado, essa estrutura forma o ânus igual nos vertebrados. Então, é isso que faz a gente próximo. E essa estrutura é uma estrutura embrionária, então vai cair muito no vestibular, assim, ah, o que que faz a gente ser parecido com os equinodermos? É a fase embrionária, a nossa fase embrionária é muito parecida com a dos equinodermos, porque essa estrutura forma o ânus na gente, e também nesses bichos quando a gente está se desenvolvendo. e já nos outros invertebrados vai formar a boca, então é isso que faz a gente ser tão parecido, e o celoma também é derivado do intestino primitivo, então a nossa fase embrionária é muito parecida, e é por isso que a gente, os vertebrados é grupo irmão desses equinodermos. E ele também apresenta o endoesqueleto de calcário, a gente também tem um endoesqueleto, só que o nosso é feito de ossos, né, e o deles é, tipo, é um pouco diferente, e eles têm um endoesqueleto de calcário, e eles também possuem uma simetria bilateral quando larvas, e radial quando adultos, e eles apresentam um pequeno desenvolvimento do sistema nervoso, circulatório e respiratório, e possuem pés ambulacrais, o que seriam pés ambulacrais? Seriam essas extensões aqui, o que é muito legal, porque eles têm um sistema aquífero aqui, e os pés ambulacrais permitem com que esses seres distribuam o oxigênio e os nutrientes através desse sistema aquífero. A gente vai ver melhor numa outra imagem. E aí a gente tem uma diversidade muito grande, né, a gente tem a bolacha do mar, pepino do mar, a estrela do mar, serpente do mar, é muito bacana esses bichos, e eles são os mais próximos da gente. Gente, não precisa decorar todas essas estruturas, é só uma ilustração para a gente ver mais ou menos como que funciona. Os pés ambulacrais, aí eles têm o sistema aquífero, né, as ampolas, o canal radial, eles têm dois estômagos, tem uma placa calcária, o ânus, eles têm um sistema gestório completo, tem boca, e ânus, tem por onde a comida entrar, e sair. Não é por um lugar só que nem nos quinidários. E é isso, gente, agora eu passo a palavra para a Isa. Oi, gente, tudo bem? Eu vou falar, gente, essa aula é muito legal, sério, os animais são incríveis, enfim, agora a gente vai entrar na parte dos cordados, que são os cordados, né? Eles são, é um filo cordado, como a gente consegue ver ali naquela imagem das caixinhas que eu tinha colocado, eles estão do lado dos equinodermos, que nem a Ale falou, tá vendo? Ali no cantinho, eles são os mais próximos. e são, né, é o grupo que a gente tá. E aí, esse grupo, ele é caracterizado exatamente por o quê? Por apresentar todas essas características que eu vou falar agora em pelo menos alguma fase da sua existência. E essas características são a notocorda, certo? Que é uma espécie de corda dorsal que serve de sustentação, como se fosse um esqueleto primitivo que dá o eixo do animal, né? É um tubo nervoso que é localizado dorsalmente acima da notocorda, né? Que é o tubo neural, que é a chave para o desenvolvimento do sistema nervoso. Por exemplo, a nossa medula e o nosso cérebro são formados a partir desse tubo nervoso, que pode ser chamado também de tubo neural. Temos também fendas situadas bilateralmente na faringe, certo? Que possuem a função respiratória. e a cauda pós-anal, né? Então, a gente pensa que nós não temos cauda, né? Como muitos outros animais. O que aconteceu com a gente foi a gente meio que perdeu essa cauda e o que restou dela foi o cox. Sabe quando a gente senta assim e senta perto do bumbum, sente perto do bumbum como se fosse um ossino? Foi o que restou dessa cauda pós-anal. Que ela foi muito importante para a propulsão no meio aquático. Enfim, pode passar. Existem outros grupos dentro dos cordados, mas a gente vai focar agora nos vertebrados, certo? Existem outros grupos, só que como o que é mais importante, a gente vai focar nos vertebrados. Esse grupo é caracterizado por possuir uma caixa craniana, uma coluna segmentada em vértebras, certo? Então, agora a gente tem os cilostomados, que são os vertebrados mais primitivos, entre aspas, que é como às vezes as pessoas falam. O que acontece? Eles são alongados e apresentam um corpo vermiforme. Olha que condição. O nome desse bicho que está na imagem é feiticeira. E ele é super esquisito, aos nossos olhos. Mas, enfim, ele foi um dos primeiros representantes do grupo dos vertebrados. Eles possuem nadadeiras e são representados principalmente pelas lompreias ou feiticeiras, que é esse bicho que está aí. E a fecundação deles é externa, o que também é importante prestar atenção. Parece um sanguessuga assim, eles são super esquisitinhos. É importante prestar atenção porque isso vai mudar um pouco mais para frente. Então, prestem atenção nisso. Agora a gente tem os peixes, que a gente super conhece, certo? Os peixes, eles são divididos em duas categorias. Os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, que a gente vai ver agora. E os teictos, eu sempre confundo esse nome, mas a gente vai ver no próximo slide bonitinho. Exatamente. Os condrictes, que são os peixes cartilaginosos, o que caracteriza esses animais? Eles possuem mandíbulas, ou seja, eles apresentam maxilar, as maxilas, que meio que fazem esse movimento, que a gente tão bem conhece. Então a gente já consegue ver uma grande diferença só nesses animais de todos os outros que a gente já viu. Tá vendo? Eles são super, tipo, mais, eles têm muitas características mais, como é que eu posso explicar? Não vou falar desenvolvidas, porque não é desenvolvida, mas eles são muito, têm umas características muito mais especializadas, para o meio que eles... São mais complexos. Isso, exatamente. O esqueleto deles é feito de cartilagem calcificada. Daí vem o nome do grupo, que é peixe cartilaginoso. O tubo nervoso deles apresenta um encéfalo protegido pelo crânio, que é meio que como se fosse um cérebro primitivo, uma coisa meio... Não é como o nosso, mas também, tipo, ele existe e é super, super massa, super bom. Eles possuem uma característica super legal, que chama linha lateral, que são vários orifícios, que é onde a água penetra e capta os estímulos do meio. Então é como se fosse um órgão sensorial que percorre toda a... O esqueleto é osso ou a estrutura dele. Então, o esqueleto é, tipo, sabe quando, por exemplo, não é osso, é como se fosse a cartilagem, só que ela tem um revestimento de cálcio em volta. Então acaba sendo um pouco mais durinho, mas não é tão duro quanto, por exemplo, o nosso osso, que é super calcificado. O que mais? A circulação sanguínea deles é simples, completa e fechada. E o que isso significa? Quando a gente fala que é simples, significa que o sangue passa uma vez pelo coração. E quando ela é completa, significa que o sangue rico em oxigênio não se mistura com o sangue rico em CO2, gás carbônico. E quando a gente fala que é fechada, isso significa que o sangue circula em vasos. Isso tem uma diferença dos grupos que a gente viu até agora que eles não tinham a circulação fechada. Não todos. Por exemplo, quando a gente vai ver os artrópodes, a circulação deles não é fechada, porque quando a gente pisa numa barata, tem que ter aquele líquido e tudo mais. Enfim, vocês vão ver isso um pouco mais na loja de fisiologia, porque vai dar para entender um pouco mais a circulação. Mas enfim, o que mais? Temos para falar. A temperatura corporal deles, ele não tem espinha? Não. Porque a espinha que a gente vê, por exemplo, no peixe, que é o próximo peixe que a gente come, por exemplo, ela é feita de osso, ela é mais calcificada. Então é bem diferente, a gente vai ver um pouco mais para frente. A temperatura corporal deles oscila de acordo com a temperatura do ambiente. Ou seja, eles são... Alguém sabe o nome? A característica? Eles são ectotérmicos. Ectotérmicos, né? Então a temperatura corporal deles é regulada pelo ambiente e não por eles mesmos. E isso é muito importante prestar atenção, porque isso vai mudar também um pouco mais para frente na evolução. Os sexos são separados e a fecundação agora é interna. Também confere uma coisa muito importante, que a gente vai ver um pouco melhor mais para frente. E eles são divididos em duas subclasses. os eslasmobranquios, que são os tubarões e raias. E os holocéfalos, que são as quimérias, que é esse primeiro... Deixa em cima. Pode passar. Agora a gente tem os osteíctos, que são os famosos peixes que a gente também conhece. Certo? O corpo deles é geralmente coberto de escamas, né? As fundas branquiais elas não são exteriorizadas, elas não são para o lado de fora. Quando a gente olha um tubarão, a gente consegue ver as fendas do lado do corpo dele. E as fendas branquiais dos peixes, elas não são exteriorizadas, elas são cobertas por uma placa óssea, que também é muito importante. Elas também apresentam essa linha lateral, que eu comentei no slide passado. E elas têm uma coisa super legal, que é uma bexiga natatória. Essa bexiga natatória é como se fosse uma vesícula gasosa de equilíbrio, que confere a eles uma habilidade super... Não é aerodinâmica, é hidrodinâmica isso. Confere, eles dão uma vantagem muito boa na hora de nadar. Certo? Os sexos são separados e a fecundação é externa. A classe, temos três classes para... sobre esses peixes ósseos, que são os sarcopterígeos, os pulmonados e os actinoperí... Ah, não. São duas categorias, me desculpem. Os sarcopterígeos e os actinopterígeos. Pode passar. Desculpa, gente, que eu estou um pouco afobada com o tempo. Agora são os anfíbios. Gente, eu amo muito esse grupo. Eles são demais. Eles são demais. Sério. O que acontece nesse grupo é que eles são encontrados na água doce e no ambiente terrestre também. O que já, assim, distancia eles super de todos os outros grupos que a gente já viu. Porque a partir desse momento eles começam a sair um pouco da água. Os peixes, os peixes, os... hondrichtes, né? Que são os cartilaginosos e todos os outros. A gente consegue ver um... uma força muito grande da água dentro do... do funcionamento deles. Os anfíbios também têm uma importância muito grande da água no desenvolvimento deles. Só que eles não são mais tão dependentes da água como, por exemplo, os peixes que viviam 100% dentro da água. Certo? Então eles também são encontrados no ambiente terrestre. Então vamos falar um pouco das características desse grupo. Eles têm pele lisa, sem escamas, exceto em Cecílias, que é uma espécie mais específica que a gente também vai ver aqui nas imagens. Os adultos, eles têm respiração pulmonar e cutânea. Qual a importância dessa respiração cutânea? A pele deles respira. Então se você for ver um sapinho, por exemplo, ah, eles são tão bonitinhos. Um sapinho, ele tem a respiração pela pele. Então por isso que é tão perigoso, por exemplo, você ficar passando a mão no sapo ou você ficar, tipo, mexendo nele. Porque isso vai meio que afetar diretamente, por exemplo, a sua mão, ela é cheia de compostos. E aí quando você passa a mão no sapo, ele vai ficar todo engordurado, todo com essa coisa que tem nas suas mãos na pele dele, o que vai atrapalhar muito na respiração do bicho. Então é também bem complicado ficar passando a mão nesses animais exatamente por causa disso. E a larga também, né? A questão do sal também, né? Que algumas pessoas jogam é muito cruel. Totalmente, totalmente. É muito, muito cruel. Bem complicado também essa questão. E a larga, ela apresenta respiração branquial. A pele dele é muito fina e possui inúmeras glândulas mucosas para tornar a pele sempre úmida. Porque como a gente viu, eles estão saindo da água. Eles ainda não são completamente independentes da água. Então eles precisam constantemente ter a pele deles super úmida. Até para a respiração que a gente já comentou. Os anfíbios adultos precisam viver perto da umidade, pois devido a sua pele estão sujeitos constantemente à perda de água. A circulação deles é dupla e incompleta. A fecundação deles é externa. Ou seja, acontece na água. Então a gente já consegue ver que também a independência da água não é tão grande, mas já tem uma certa independência da água. A fecundação origina uma larva com um caldo e branquias, como eu já falei, o girino. E tem três ordens dentro desse grupo. Os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas, tão bonitinhos, com pernas e sem cauda quando adultos. Os urodelos, que são as salamandas e os tritões, ali a primeira imagem é uma salamandra, vocês podem ver. E os com cauda, com pernas e cauda. E os gimnofionos, que são as cecilhas. Elas parecem essas cobras cegas, o nome delas popular é cobra cegas. Elas não têm pernas e elas têm o corpo super alongado. Então, é esse bichinho. O próximo grupo também é incrível, eu amo. É difícil encontrar um grupo que eu não amo, né? Enfim. O que a gente pode falar sobre os répteis? Eles ainda, quando a gente vai comparar eles com os anfíbios, eles têm uma independência ainda maior da água, que a gente vai observar aqui nas características deles. Eles são vertebrados tetrápodos, ou seja, eles têm quatro corpos. Em relação a termos evolutivos, os répteis são os primeiros vertebrados bem-sucedidos no meio terrestre. Ou seja, a gente consegue encontrar eles em vários lugares. Por exemplo, a gente tem cobras no deserto, a gente tem lagartos no deserto, certo? Que são lugares que não têm tanta água, tem quase nada de água. E essa importância que a gente vai falar, porque eles têm essa resistência maior a ambientes mais secos, foi muito importante para eles ocuparem o planeta Terra. Eles foram os primeiros vertebrados bem-sucedidos no meio terrestre, que se devem adaptações importantes. Eles têm uma pele impermeável e seca. Ou seja, a pele deles não tem essa perda de água tão grande. Está vendo? Quando a gente consegue, quando a gente olha nas imagens, a gente consegue ver, ou até quando a gente pega, acho que vocês já devem ter visto ou pegado algum desses animais. mas a pele deles é mais dura do que, por exemplo, a de um sapo. É mais rígida, certo? Então, tem queratina e placas córneas ou carapaças, o que leva a uma redução significativa das perdas de água. Eu coloquei um ácido úrico ali, eu coloquei errado, era para estar mais para baixo ali, quando a gente fala da eliminação ali nas excretas nitrogenadas. Eu coloquei errado, desculpem, embolei na hora de montar o slide. A gente já vai falar do ácido úrico. É a eficiência do pulmão como órgão respiratório, então eles não precisam mais da pele, eles não usam mais a pele como órgão respiratório, e sim o pulmão, certo? Que fazem eles ter essa maior ainda independência da água. É a economia de água na eliminação de excretas nitrogenadas, que é o ácido úrico, que eles vão eliminar, que ele tem uma quantidade ainda menor de água na hora de eliminar. Então eles não precisam dessa quantidade tão grande, e vocês vão ver um pouco mais as excretas na aula de fisiologia, que são assuntos muito interligados. Mas enfim, a independência da água da reprodução por meio da fecundação interna. Então isso foi um grande marco, porque agora, a partir desse momento, eles não precisam mais estar perto da água para se reproduzir. Então eles conseguem ocupar o ambiente muito melhor. Então a gente consegue ver casos até, por exemplo, dos dinossauros, que foram répteis, que ocuparam o planeta inteiro. Infelizmente foram. Mas enfim, não é. Exatamente. Como é que fala? Independência da água da reprodução por meio da fecundação interna. E o ovo com casca, gente. A partir dessa fecundação interna, ela origina o ovo com casca. E meu, esse ovo com casca é super importante, porque essa casca ela é protetora, né? E o desenvolvimento dele, o desenvolvimento do embrião, né? Que está dentro do ovo, é auxiliado por anexos embrionários. Então a gente tem o âminio, o sacrovitelino, o córion e o antolo... Anta... Alantoloide. Ai meu Deus, gente, eu não sei falar, me desculpa. Alantoide. Isso. E aí, qual a importância desses? A gente tem o âmino, que é a membrana que envolve o líquido amniótico, certo? Que protege contra os choques mecânicos e evita possíveis deformações. A gente tem o saco vitelínico, que é como se fosse uma reserva alimentar, né? O vitelo. É uma reserva alimentar para o embrião que está lá. Ou seja, ele consegue sobreviver para muito mais tempo e se desenvolver melhor, né? Olha só que legal isso. Muito massa. O alantoide, certo? Ele vai ser responsável porque o embrião ele vai eliminar as excretas nitrogenadas, certo? Como a gente já falou. No caso, o ácido úrico. Só que uma característica do ácido úrico é que ele é um pouquinho mais tóxico do que a outra, do que a... Como ela é eliminada junto do ovo, né? Tipo, o embrião está aqui e a excreta fica junto. Ela não pode... afetar o desenvolvimento do embrião por ser um pouco tóxica. Então, ela fica nesse alantoide, certo? E também temos o córion, que é... Como eu falo? Uma membrana, né? Protége também o... A circulação desses animais é dupla e incompleta. Eles têm coração de três cavidades e quatro nos crocodilianos. A gente tem quatro ordens, quatro, cinco ordens. Temos os quelônios, que são as tartarugas. Ai, gente, eu amo. Eu amo. São lindos. Que são carapaça óssea e um bico córneo. A gente tem os escamados, que são os ofídeos, né? As serpentes. E os lagartos. Olha ali. Tão bonitinhos. A gente... Temos as serpentes peçonhentas, que têm os dentes inoculadores de peçonha. E temos os crocodilianos, certo? Tem os crocodilos, o jacarés e o gavial, basicamente. Desse jeitinho. E temos os esfenodontes, que têm a tatuada. Mas é tipo um lagartinho meio esquisito. De qualquer forma. Né? Pode passar. Agora temos as aves. Ai, que grupo lindo, grupo super romântico. Enfim. Eles conquistaram... Uma coisa super importante desse grupo é que eles conquistaram a homotermia, ou seja, a endotermia. que é a capacidade de manter a temperatura corporal relativamente constante por conta própria. Essa característica foi atribuída à custa de uma alta taxa metabólica. Ou seja, eles precisavam comer mais para poder manter essa temperatura. Só que isso permitiu a invasão de praticamente qualquer ambiente terrestre. Então a gente consegue ter exemplos como os pinguins, que eles moram num ambiente super frio, num ambiente que não tinham conseguido chegar ainda. E aí eles foram lá que habitaram esse lugar super frio, super complicado para se viver. Eles possuem o corpo coberto de pernas que funcionam como isolante térmico e auxiliam no voo para os que voam, que não são todos. Os membros anteriores são transformados em asas e os ossos são poucos e leves. Essa é uma característica que chama ossos pneumáticos. Eles são meio que cheios de ar e eles são bem mais leves para facilitar no voo também. E eles têm uma quilha no peito assim que confere uma maior aerodinâmica para eles poderem voar tranquilos. Todas essas características que eu falei auxiliam muito no voo. Eles possuem ricos e não têm dentes, o que é compensado pela moela que a Ale já falou um pouco mais para trás que já apareceu e ela apareceu aqui agora de novo, que é esse estômago mecânico que vai digerir os alimentos de uma forma mais mecânica o que os nossos dentes fazem, só que como eles não têm dente, é fazer esse papel. Nos pulmões tem sacos aéreos que garantem um fluxo contínuo de ar para o pulmão também, o que é muito importante para o voo, né, imaginar. Ou eles estão lá e bate o vento e morre, sei lá, é muito importante ter sacos aéreos. Eles não têm bichinha e eles eliminam também o ácido úrico que ele precisa de menos água. E eles também colocam ovos, o que é super importante. O último grupo que veremos hoje são os mamíferos, a gente, no caso. O que acontece com os mamíferos nesse grupo tão bonitinho, fofinho, fofofauna, gente, eu adoro, eu acho esse termo super bonitinho, que é fofofauna porque são os animais fofos, né. Eles são endotérmicos, assim como as aves, como a gente viu, e eles apresentam pelos e glândulas, diversas glândulas na pele, glândulas mamárias, que produzem o leite, que caracteriza o grupo. As glândulas sudoríparas, que produzem o suor que a gente tem, que ele é muito importante na função reguladora da temperatura, também vamos ver um pouco mais isso na fisiologia, mas muito importante na função reguladora. E glândulas sebáceas, certo, na pele. E essas são características das mamíferas. Eles têm dentes diferenciados, ou seja, eles são heterodontes, eles possuem respiração pulmonar com alvéolos e diafragma, o que foi muito importante para a maior obtenção de ar e tudo mais, de oxigênio. A circulação é dupla e completa, com o coração de quatro cavidades e a artéria aorta, que vai pelo lado esquerdo do coração. Os fins eliminam a ureia, então agora a gente tem um outro tipo de excreta. Os peixes, eu acho que não cheguei a comentar no slide, porque eu estou esperando que na aula de fisiologia fale um pouco mais sobre isso, mas eles excretam amônia, aí a gente tem os répteis e as aves excretando ácido úrico, e a gente tem agora os mamíferos excretando ureia, que é um composto que precisa de um pouco mais de água, então, precisa de um pouco mais de água, que no caso é o xixi, que a gente também conhece. Enfim, é isso. O cérebro é bem desenvolvido nos mamíferos, e temos uma característica muito importante nesse grupo, que é a placenta. A placenta, ela é no desenvolvimento embrionário, e ela é muito importante porque ela confere uma entrega de nutrientes para o embrião muito maior e muito importante. Então, temos os que têm a placenta, que são os metatérios, a maioria, também, metatérios, não me desculpe, os eutérios, que eles têm a placenta, que é a maioria dos mamíferos. Temos os metatérios, que eles têm uma placenta rudimentar, e é aquele, sabe, os cangurus, que eles possuem aquela bolsinha na frente e tudo mais. Qual é o nome? Eu esqueci, meu Deus. Mais súpio. Isso, os mais súpiais, exatamente. Eles têm essa placenta rudimentar, que confere um desenvolvimento do filhote, do embrião, mesmo quando ele já nasceu. Enfim. E temos os prototérios, que eles são ovíparos, eles colocam ovos, então temos ovíparos dentro dos mamíferos, o que é super importante. É super interessante, na verdade, não é importante, mas que interessante. Mas enfim, e esses foram os grupos, espero que tenha dado para entender, a gente não colocou exercícios, porque essa aula é super corrida, e enfim. Mas eu espero que tenha dado para entender as coisas. Mas se não tiver dado, por favor, deem um toque. Eu vou parar a apresentação. eles retém mais água, eles quem? Desculpa, não vi a hora que você mandou. Os répteis. Eles retém mais água, eles retém mais água do que nós, por exemplo. Então, quando a gente elimina a nossa ureia, a gente solta muita água, né? A gente consegue ver, por exemplo, no xixi. Eles retém mais água nesse ácido úrico, certo? Porque eles pressam de menos água para produzir. Vou entender? É que é só uma forma diferente, assim, de liberar a amônia. Os peixes liberam a amônia normal, assim, porque já tem muita água no ambiente que eles vivem, então ela vai ser diluída. Agora a gente, a gente é terrestre, né? Então, a gente imagina a amônia, ela é um composto super forte. Se a gente fosse liberar a amônia direto no ambiente, ia ter um impacto. É por isso que a gente libera em forma de ureia, que precisa de água para diluir e não gerar esse impacto tão grande, assim, no ambiente. No ambiente que a gente vive. Gente, a gente acha que a gente pode fazer um plantão de dúvidas, né, Isa, de zoos, porque é um assunto muito massa, é muito legal, principalmente os vertebrados que eles são mais parecidos com a gente, né, mas os invertebrados também são bem legais, os artrópodes também conquistaram todos os ambientes, são invertebrados incríveis que voam borboleta, que são demais, eu amo. É muito legal, todos os grupos são muito massa, e aí, se vocês quiserem saber mais, a gente pode fazer um plantão de dúvidas, explicar melhor, e qualquer coisa pode chamar a gente no WhatsApp, etc, se não conseguir entender, porque é bem corrido, né, é muita coisa. Ah, que legal! Ah, que massa! Não, mas, enfim, a gente pode fazer que nem, teve um plantão de genética, não sei se vocês chegaram a ver, chegaram a ir, foi super legal, a gente respondeu várias dúvidas, e podemos fazer um plantão de zoologia também, que eu acho que seria super legal, super produtivo. Enfim, é isso, temos para hoje. Então, é isso, gente, e daí no plantão a gente também pode mostrar uns vídeos, acho que fica mais dinâmico, aqui na UAN dá tempo, né? É, exatamente. Obrigada! Mari, você ainda está aqui gravando? Ela está escutando? E aí eu vou deixar